Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas se secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Deus, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força no progresso de subir até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Dá-nos a simplicidade que fará um dia a vossa santíssima imagem.